e nessa aula vamos falar sobre layers layers para traduzir é camadas tá então as layers é você vai utilizar para organizar o seu trabalho a mas é obrigatório a layers eu vejo como obrigatórios a layers tá um trabalho bem feito é um trabalho separado por layers é vai ter organização e sempre quando for trabalhar com outras pessoas é você vai notar que elas trabalham com layers tá então a lei é meio que obrigatório sim dentro de um projeto aonde fica o setor de layers nós temos aqui ó então depois da parte de anotação nós temos um setor só de layers vamos lá qualquer coisa que eu desenhe dentro do autocad ela tem que estar atribuído a alguma layer aí você vai falar mas bom mas desde o começo do curso a gente vem desenhando linhas polelinhas arcos sei o que for e eu nunca mexi com layers como ele vem ele tem que ser atribuído bom o autocad de padrão ele traz a layer zero para nós tá essa layer zero você não vai conseguir apagar de momento então tudo que estiver desenhando até agora você desenhou dentro da layer zero tá mas a layer zero é só um início porque como eu disse qualquer coisa que seja desenhado tem que ter uma lei então ele traz essa aqui mas nós vamos criar nossas próprias layers então eu vou clicar aqui em propriedades de layer ou pelo comando detalhe l a vai entrar no mesmo setor aqui tá essa minha que ela vai ser flutuante ela vai abrir depois pode fechar ela e abrir várias vezes então eu tenho aqui a layer zero tá com todas as suas propriedades a gente vai passar uma por uma boa para você entender certinho e a gente vai construir mais layers para eu fazer layers novas eu sempre vou clicar nesta primeira opção e o que que ele vai fazer ele vai fazer uma cópia exatamente da ler tiver selecionado que eu cliquei aqui ele fez uma cópia da layer zero ele já trouxe o nome aqui é para você que está trabalhando com arquitetura engenharia então vou atribuir aqui as layers para que seja feito uma planta baixa por exemplo então no que que eu preciso para uma planta baixa eu preciso parede parede ou alvenaria aí você vai dar o nome que você achar melhor eu de padrão eu sempre coloco minhas iniciais ponto e aí o nome da da layer que eu quero porque que eu faço isso porque se eu puxar alguma outra informação de um outro projeto para dentro aqui ele vai trazer as layers juntos então para não misturar para eu saber o as minhas layers e quais são as leis que vêm de fora ok mas aqui é o meu padrão você pode adaptar o teu padrão se você não quiser não precisa esse é só uma nomenclatura da layer para você identificar a hora que você for precisar utilizar ela então vamos lá st minhas iniciais parede então o que eu quero essas quatro opções aqui a gente vai deixar quietinho um pouco eu vou mexer nessas três opções aqui que são essas três opções que a gente viu na aula passada tá a cor o tipo de linha ea espessura de linha então a cor para parede eu vou utilizar vermelho tipo de linha ela vai ser uma linha contínua se eu precisar eu carrego mais linhas aqui tá com a a gente já fez na aula passada nesse momento não preciso ea espessura vou usar quiser 35 Samuel mas qual espessura eu uso por meio como é que eu faço qualquer espessura de cada coisa aí você vai ter que fazer alguns testes porque porque às vezes a 0 40 0 30 0 0 25 vai depender da potagem que você vai fazer então vai testar lá com 0 30 vai mandar portar uma vez ficou bom não ficou você vai ter que fazer algumas anotações para daí sim você ter o teu padrão de potagem certo para a parede eu utilizo 0 35 tá você pode utilizar perto disso para começar a testar vou criar uma nova notem que agora o que está selecionado é essa lei aqui então quando for criar uma nova ela vai criar uma cópia desta olha aqui é vermelha continua 0 35 aqui eu vou pôr é portas então porta vou mudar aqui utilizar um azul para a porta vou pôr 0 18 para a porta vou criar mais uma nova janela vou mudar aqui a janela eu vou usar um ciano 0 18 também vou criar mais uma aqui ST ST é é telhado telhado vou mudar aqui vou dar aqui vou pôr um marrom vim aqui quantas lêers eu vou ter quantas precisarem ser pro teu trabalho uma layer ficar organizado então você vai utilizar uma lêer se você precisar de 100 lêers para o teu projeto ficar organizado você vai utilizar 100 lêers ah mas quais são as lêers eu não sei eu não sei você vai definir as lêers você pode começar com duas pode começar com cinco e aí conforme você for precisando você vai criar uma lêer pode ser no meio do projeto e utilizar ela né para quem trabalha com arquitetura engenharia vai precisar de várias né parede porta janela telhado piso é terreno é móveis é tubulação fiação enfim existe várias leis que você vai separando e assim você vai deixar organizado seu trabalho por enquanto vou fazer só algumas de modelo para a gente poder trabalhar um pouco tá tá vou fechar aqui e essas lêers elas vão aparecer aqui vou abrir aqui de novo então ela note que a lei que tiver com esta verdinha aqui ó selecionado esse verdinho é a lei que está corrente lá em cima então ali é que se eu fizer algum desenho ela vai desenhar naquela lêer se eu como eu quiser começar por parede eu posso vir aqui marcar tá com esta opção e ela passa a ser a que está corrente lá dentro eu quase não utilizo por aqui por quê porque vou fechar aqui é muito mais fácil vir aqui mudar tá então agora essa que está corrente agora essa que está corrente certo então vou começar com paredes a gente já vai ver as outras propriedades certo já vai ver o que é essa lâmpada esse solzinho e esse cardeato tá mas vamos começar aqui utilizando as leis vou fazer aqui um retângulo fazer um quarto aqui arroba 400 por 300 vou fazer um quarto fazer um offset de 15 aqui vou fazer uma abertura para uma porta 7 de 10 aqui vou cortar aqui vou fazer uma janela aqui também vou cortar aqui então eu usei offset trim retângulo a gente já viu fiz a parede aqui fiz um quarto aqui então preciso fazer a porta e preciso fazer uma janela depois a gente vai utilizar blocos para fazer isso aí tá mas por enquanto eu vou fazer na mão aqui mesmo então vamos lá retângulo eu vou fazer aqui arroba é menos 3,80 vou fazer aqui vou fazer um arco arco 1,2,3 pontos mas o que que aconteceu eu fiz na lei errado não tem problema tá o ideal seria já ter mudado para fazer mas como eu errei eu seleciono ele aqui e falo não eu quero que agora seja para este aqui tá só que note selecionei fiz mudou lá quando eu der o ask para sair da seleção ele volta a ser parede porque porque a parede ela é a corrente é a lei recorrente se eu quiser fazer outra porta o ideal já é mudar aqui tá para continuar trabalhando então vamos lá agora vou mudar aqui para janela fazer uma janela aqui uma linha aqui fazer uma janela bem simples aqui 7,6 para cá para cá uma janela bem simples lá uma representação simples utilizando as layers muito bem ah mas eu quero que o arco fique tracejado então aqui foge um pouquinho daquela ideia de se sempre já vai layer tá você continua o arco aqui na layer porta só que a propriedade do modelo como a esta porta aqui é contínua a linha você pode vir alterar aqui ó pegar uma outra opção vamos carregar carregar uma item aqui ok tá selecionar e mudar então ele está na layer porta só que as propriedades aqui eu não estou seguindo a layer aqui eu estou seguindo né uma propriedade nova que é o tracejado certo pode fazer isso aí funciona certinho então o que que é essas três propriedades né o apagar o congelar e o bloquear vamos ver lá vou fazer um retângulo aqui arroba 50 por 50 deixar aqui vou copiar ele uma duas três ok tá vou mudar esta aqui vou mudar pra parede e esta aqui vou mudar pra telhado telhado não ficou bom vamos mudar aqui pra pra porta tá consegue visualizar eu vou apagar esse desenho aqui vou deixar só essas três aqui então vamos lá quando eu apago ela aqui então apago janela neste caso ele me deu um aviso especial por quê? porque a layer está corrente ele vai falar a layer está corrente então tudo que você desenhar vai ser apagado ok não tem problema certo mas eu poderia vir na layer que não está corrente e apagar que é a vermelhinha aqui da parede tá e a porta também mas eu não quero quero só a parede né só a layer parede apagada então vou voltar ela volta se eu congelar vou congelar aqui a layer porta ué fez a mesma coisa ele só apagou tá então se eu fizer aqui ele apaga se eu fizer aqui ele apaga também qual que é a diferença entre congelar e apagar a diferença é a seguinte se eu só apagar e der um zoom extend lembra que a gente aprendeu o zoom extend ele vai dar o zoom extend duplo clique mas ele vai considerar que ainda existe alguma coisa aqui tá por quê? porque ele só está desligado então ele considera essa layer ainda porém vou tirar o zoom extend aqui vou voltar se eu congelar ele não considera mais ó dou o zoom extend ele traz os dois quadrados na tela e ele anula aquilo que está congelado certo? então essa é a principal diferença entre um e outro eu posso voltar aqui e o cadeado seria pra bloquear então ó ele deixa um pouquinho mais claro que o normal e ele não deixa selecionar ah mas ele selecionou na verdade ele parece que selecionou mas se eu tentar apagar né eu dei um delete aqui ele apagou as outras duas e o que está na layer bloqueada ele não apaga certo? então isso é muito bom pra quando eu preciso bloquear uma coisa preciso mexer nas outras então ela não vai correr o risco de ser apagada ou modificada eu não consigo fazer nada com ela é né se eu tentar mover não consigo se eu tentar rotacionar não consigo então eu não consigo fazer nada com a layer que está bloqueada pra desbloquear basta vir aqui tá se eu quero bloquear várias layers ao mesmo tempo ou ou deixar apagada eu posso fazer o seguinte posso selecionar aqui dentro e clicar aqui ele vai apagar todas ele me deu o recado porque eu selecionei a que está corrente também ok não tem problema tá então posso acender e apagar selecionando aqui dentro todas certo? então em relação às layers é mais ou menos isso só pra finalizar eu posso fazer o seguinte eu ainda posso vir por aqui às vezes eu não lembro qual layer é essa então eu posso pegar aqui vir e selecionar ela tá? aí ela vai estar apagada eu posso vir aqui e eu vejo que ela foi apagada aqui também se eu quiser voltar todas eu volto aqui e ele retorna todas aqui é pra eu isolar uma layer por exemplo eu quero mexer só com a layer parede então eu pego a opção isolar seleciono dou um enter pra confirmar ele vai isolar todas as outras vão ser ocultas e se eu quiser retornar todas elas voltam a mesma coisa pra congelar e pra bloquear certo? ainda essa questão de congelar é bem interessante pra quando eu for trabalhar numa via port vou pegar aqui deixa eu só deletar isso aqui vou trazer uma via uma mview aqui uma via port nova aqui tá? trazer ela aqui vou entrar aqui vou tirar o grid muito bem vou trazer uma nova via port aqui ok toda vez que eu trouxer uma via port ela vai trazer tudo que eu tenho dentro do meu desenho aqui pra dentro certo? ah não estou entendendo não se preocupe essa questão de via port e tal a gente vai ver numa aula um pouquinho mais pra frente sobre isso mas só pra você entender ainda sobre as layers e congelamento de layers por exemplo se dentro dessa eu preciso congelar que não apareça esta layer e dentro desta que apareça ela eu posso fazer o seguinte eu posso entrar aqui dando um duplo clique eu sei que eu estou dentro porque o UCS aparece aqui então eu vou vir aqui você já vai notar que ele vai ter mudado aqui o desenho e ele vai congelar só na via port agora então congelei na via port opa congelei é que eu falei errado vamos congelar essa aqui vai congelar e pronto ela congela numa mas na outra ela continua aparecendo então esse sistema de poder congelar só na via port e aqui no meu estado modo também está aparecendo não está congelado só congelei lá é muito interessante pra você organizar também na parte de pranchas do teu trabalho ok? então essa aula ficou um pouquinho mais extensa mas eu precisava falar tudo sobre as layers trabalhe com layers crie as suas layers pode criar várias vai lembrando quando você lembrar você vem aqui e cria uma nova de repente lembrou de outra lembrei que eu preciso de piso lembrei que eu preciso de terreno lembrei que eu preciso de imobiliário lembrei que eu preciso de mais alguma coisa você vai vir aqui vai criar ela entrando aqui em propriedades criando uma nova e continua trabalhando assim que precisar de qualquer coisa você pode criar ou se precisar apagar você também pode deletar não quero mais essa telhada aqui vem aqui deleta ela e pronto você só vai conseguir deletar ela se ela não tiver nada com o desenho por exemplo aqui eu tenho o desenho nessas três agora se eu tentar deletar uma delas por exemplo a parede eu não vou conseguir ele não vai deixar porque eu tenho alguma coisa desenhada nessa layer eu teria que mudar ela para conseguir desenhar beleza essa foi a aula de layers treina no começo você vai sentir algumas dificuldades em usar ela você vai sempre esquecer mas sempre que se esquecer vai lá e cria faz porque você vai ter muita diferença no teu projeto então é isso ficamos por aqui até a próxima aula